Olá, boa tarde. Estamos no ar com o governo agora. Rodovias, aeroportos, portos e ferrovias. Até o final do ano, o governo pretende entregar 30 obras e realizar 14 leilões no setor de infraestrutura. Estão previstas pavimentação e duplicação de rodovias como a conclusão de mais uma etapa da Transamazônica e da BR-163, um dos principais corredores de escoamento da produção do país. O ministro da Infraestrutura reafirmou o compromisso do governo para melhorar a logística do país. Na pandemia, vocês vão vender ativo. Nosso foco nunca foi arrecadação, não é isso. Nosso foco é gerar investimento, melhorar o serviço prestado para o usuário, fazer a diferença na vida das pessoas, melhorar a percepção do que é a infraestrutura, aumentar a nossa competitividade, reduzir o custo do Brasil e, sobretudo, gerar emprego. Os presidentes dos países do Mercosul se reuniram hoje em mais uma cúpula do grupo. O encontro foi por videoconferência. Foi uma cúpula diferente, sem apertos de mão ou abraços entre os chefes de Estado. Em vez disso, cada líder falou por videoconferência do seu próprio país, cuidado necessário em tempos de pandemia. Ao discursar, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou a importância do Mercosul no cenário pós-coronavírus. Os próximos meses serão de grandes desafios para todos nós. O maior deles que se apresenta desde logo é conciliar a proteção da saúde das pessoas com o imperativo de recuperar a economia. Tenho certeza que o Mercosul é parte das soluções que estamos construindo. O presidente Jair Bolsonaro também defendeu o acordo entre o Mercosul e a União Europeia como forma de fortalecer as economias. E ainda, o andamento de novas parcerias com outros blocos e países como Coreia do Sul, Singapura, Canadá e Líbano. Jair Bolsonaro disse que o Brasil vai trabalhar para mostrar ao mundo o que vem sendo feito para combater o desmatamento na Amazônia. Nosso governo dará prosseguimento ao diálogo com diferentes interlocutores para desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil e expor as ações que temos tomado em favor da proteção da floresta amazônica e do bem-estar das populações indígenas. O Uruguai assumiu a presidência pró-têmpore do bloco. O presidente Lacalle Pou prometeu que vai buscar, junto à Alemanha, acelerar a assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O Mercosul tem que aproveitar, tem o dever de terminar o que começou. E nós ficamos por aqui. Acompanhe outras notícias em nossas redes sociais. Até a próxima edição.